Um vereador que marcou história, né, marcou história nesta casa e na cidade de Parnaíba. O vereador Custódio Amorim, né, homem simples, tem um breve histórico pra quem não conhece. Custódio Amorim é desses PTBistas, um dos fundadores do PTB, partido do vereador Rinaldo Filho. Aí, na década de 70, meu pai foi vereador nesta casa, exemplo do pai do vereador Rinaldo. Eles foram vereadores com o vereador Custódio Amorim aqui. Um homem de poucas leis, que merece ser exemplo pra todos nós que lidamos na vida pública e que, neste momento, estamos comandados. Ele nasceu em 24 de maio de 1905 e iniciou sua vida pública no Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sendo um dos fundadores em 1945. Sua vida pública foi marcada pela simplicidade e muita fidelidade ao seu partido fundado no país pelo ex-presidente Jaquilo Vargas. Tinha uma dedicação especial à classe dos menos favorecidos e muito prazer em servi-la. Foi vereador de Parnaíba, acreditem, vereador de Parnaíba por nove mandatos, vereador Custódio Amorim. Essa homenagem é muito justa, não tem nenhuma via. A única homenagem feita ao Custódio Amorim, esta casa, da qual eu faço parte, estou no oitavo ano, pecou em não reconhecer antes o valor deste edil, vereador Custódio Amorim. A única homenagem que tem é a que o anexo, que, por sinal, foi prestado por um outro vereador, que, quando o presidente, colocou o nome do anexo, o vereador Paulo Evangelista, que também nós estamos homenageando, colocou o nome do anexo, o vereador Custódio Amorim. Então, eu gostaria, ele faleceu em 1997, então eu gostaria de aqui pedir o apoio dos meus colegas para homenagear em memória este ilustre homem público do Brasil.